Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e vamos começar mais um BDM Bastidores da Mecânica 4x4, então já deixa o seu like, beleza turma? E se inscreve no canal, primeira vez que você está começando a ver um vídeo nosso Considere se inscrever no canal, nós trazemos conteúdo da manutenção automotiva Em caminhonetes 4x4, 4x2 da linha diesel pessoal E também temos manutenção em carros de gasolina, por que não? Sim, Bastidores da Mecânica e também 4x4 E agora vamos começar aqui com a fordona F350 fazendo a suspensão, turma Isso aí, vamos direto para o vídeo, vamos direto para os bastidores da mecânica Vai tocar pivô, cubo, espelho da roda Vai fazer uma geralzona aqui, para os espelhos, ali está faltando um pedaço Esse aqui já quebrou, aliás, de lá já quebrou, aqui está frouxo Vou tocar amortecedor, vai fazer tudo um pouco Na 350, essa suspensão E aqui, olha o motor da Hilux Flex, a segunda Hilux Flex pessoal Acabou de chegar as peças E o Fresh Neg já está agarrado na orelha do bicho Montando o motor Já colocou o cabeçote no lugar A junta pessoal, a junta do cabeçote foi original A gente pediu na Toyota, trocou os parafusos do cabeçote Todos os parafusos já estão aqui torqueados E no grau Comando certinho Aqui os parafusos velhos, pessoal A gente trocou esses parafusos aqui Quando a gente desmontou esse motor Ele estava com os parafusos soltos Então, pessoal, o parafuso de elástico A gente já troca e já deixa ele novo Porque ele sofreu esse superaquecimento Aqui no carro Então hoje eu acredito que o Alex deve terminar De montar o motor E já vai para o carro amanhã Vamos ver Mandamento do serviço Como vocês estão vendo aí, olha Tudo limpinho, certinho, bonitinho Feito o serviço, colocado no ponto A corrente de sucranismo A corrente da bomba de óleo O Fresh Neg Deu aquele talento ali no motor Fou com a junta nova Olha o olhar compenetrado De concentração dele montando o motor Olha como que os movimentos Que elegância nos movimentos Que destreza Olha Até o Veja essa mão Como essa mão segura essa chave Olha ele barbudão Milionário Milionário a linha de montagem, galera Dá uma olhada aí Ele já fez hoje uma troca de óleo De da Hilux Modelo novo, cara Dessas pitbulls aí Dessa Hilux mais nova Hoje ele já trocou O óleo Os filtros Já fez aquela revista básica Levantou o carro Já colocou Engraxou Já checou Já liberou E já está na nova troca de óleo Ali Um SW4 Fazendo troca de óleo Olha lá O milionário está ali agarrado Na orelha daquele serviço ali Fazendo a troca de óleo SW4 aí A estradinha Já está recebendo O câmbio Turma Já está O câmbio já está O câmbio novo Já está no Bom De tarde eu levanto ela E mostro o câmbio novo E aqui pessoal Como vocês conhecem O nosso protocolo De serviço Quando faz o motor Já foi limpo O Deixa eu ligar o farol Espera aí Muito bem pessoal Vejam só aí Como eu já expliquei Para vocês Em outros vídeos De motor A gente lava Todo o alojamento Do motor aqui pessoal Para quando receber O motor novo Retificado Ou com serviço De reparo Realizado A gente já Tire todo o vestígio De óleo E nesse veículo Em especial Principalmente Por que? Porque vocês viram Que tinha muito vazamento A gente lavou Todo o chassi Tirei tudo aquilo Que tinha de óleo Ali ó E fizemos o serviço Agora quando o motor Vier pra cá Não vai ficar pingando Óleo velho Na sala do cliente Não vamos ficar na dúvida Se o que tá pingando É vazamento Que continua Um outro vazamento Ou óleo velho Então a gente já tira Tudo esse vestígio De óleo De óleo No carro E deixa Limpinho Já dá um talento Pro cliente Aquela sujeira Já aproveita Já lava Tira o barro Que tinha aí Sujeira Poeira Marca de terra Já lava a frente Aqui na parte De condensador Pra ficar tudo limpo Livre De obstrução Pra que possa Proporcionar O sistema De arrefecimento Trabalhar Com Com perfeição Trabalhar Livre de obstrução Então a gente Já prevê Todo esse tipo De situação Nessa limpeza Aqui galera Nessa limpeza Olha aí Beleza É isso aí Turma Ford F350 Turma Revisão brutal Aqui tá Quase pronta Revisão brutal Não Isso aqui é Revisão de suspensão Galera O menino Chinãs Tá aqui Vamos olhar pra ele Aí ele Fala assim Alguma coisa Pessoal Trocou disco Pessoal Aí o disco É o cubo Completo Galera Trocou disco Jogo de pastilha Trocou disco E esse disco Aqui pessoal É cubo Com disco Com tudo Tá vendo O disco Tá aqui E o cubo Vem junto O outro Tava rachado Parafuso de roda Com as porca Tudo novo Também Silicone Na tampinha Aqui do cubo Certinho Bonitinho Pastilhas Novas Trava Antirruído Na pastilha Trocada Pivô Inferior Superior Trocado E trocamos A castanha Pessoal Tá vendo Essa peça aqui Pessoal O nome dela É castanha Que é da veste Não tá no seu mal Aí Trocamos A castanha Pra que serve Essa peça Em cima Aqui Muito importante Pessoal Pra fazer Cambagem Aqui na mão Do Messi Mestre Black Galera Essa peça Aqui na minha mão Castanha Tá vendo que ela é excêntrica Ela o furo dela É pra um lado O que acontece Você rosqueia ela E faz a cambagem Você consegue Imagina aqui Tá o eixo Ela tá presa Ela tá presa No pivô superior Certo Muito bem Ela presa aqui E excêntrica Assim O furo tá Pra um lado Quando você vai Vai rosqueando Ela aqui Ela vai afastando Ela vai afastando Ela vai afastando a manga De eixo Pra lá Ou pra cá Fazendo esse movimento E isso É cambagem Pessoal Quando vê Você vê essa galera Aí na internet Falando que não tem cambagem É porque esse pessoal Não é alinhador Entendeu? Aqui ó É com isso aqui Que a gente regula a cambagem Nesse caso Aqui da referência 50 Regula-se cambagem Através dessa peça Com o auxílio Dessa peça aqui A gíria dela Castanha Mas deve ter um nome técnico Do tipo Porca excêntrica Do Perpendicular Do ângulo perpendicular Em relação ao solo Algo do tipo Então a gente trocou A castanha aqui Por que eu troquei a castanha? Eu já medi a cambagem Antes Eu vi que tava Tava com problema Eu fui no alinhador nosso ali Levei lá Mandei medir E já coloquei a castanha nova Desse lado Do lado Oposto Está o mestre Black Garrado Na orelha Do bicho Né mestre Black? Verdade Vamos aí É verdade Se o mestre Black Falou que é verdade Mesmo o sistema Pessoal A castanha aqui A castanha aqui Certo? A gente colocou Uma mais De regulagem Diferente Assim Com ela aqui O alinhador Agora vai lá Ele solta Esse parafuso E Movimenta Essa castanha Aqui E faz aqui no baixo Tendo que tem um lugar De colocar uma porca Aqui Uma chave Aqui Só soltar aqui E mexer Claro Agora que tá novo Pessoal Com a peça nova Vai mexer Mas se por acaso Fosse uma suspensão Com essa peça Grudada ali Dificilmente Ela se movimentaria Aí vai Pra fazer uma Cambagem No carro Desse Tem um monte De obra Extra De desmontar Essa manga Lubrificar E desengripar Essa castanha Se ela não Se movesse Facilmente No alinhamento Então pessoal Esse negócio De De Certo Espelho falando Que não tem Cambagem Tem sim Aqui mesma coisa Pessoal Amortecedor Trocado Disco Pastilho Mestre Tá montando O espelho Pessoal Foi trocado Também O espelho Desse lado Tava quebrado Tava solto Trepidando Espelha Essa peça Aqui Tava Rachado Aqui Tá vendo Rachadura Tem aqui Rachado E o do lado Do menino Chinês Estava Quebrado Faltando Um pedaço Esse aqui Já tava Quebrado Já E rachado Também Esse aqui Tá faltando Um pedaço Então aqui Foi trocado Beleza Olha aí pessoal O motor Já tá Quase no ponto De ir pro carro Galera Tampa Colocada A Tampa Tampa de válvula Tampa de válvula Instalada Frente do motor Instalada Bomba d'água Instalada Suporte Cárter Polia Então tá quase No jeito Pessoal Já tá quase No jeito De fazer A instalação Do No motor Então acredito Então acredito Que daqui Pra amanhã A gente Dá partida Nesse motor Beleza Turma Aqui ó Motor V6 Já mostrei Ontem Tá montado Aqui esperando Chegar algumas peças Que a gente fez Pedido hoje Beleza Então é isso aí Galera F350 Fazendo revisão De suspensione De suspensione De suspensione Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. amanhã esse motor tá funcionando já, beleza? Então vamos lá, e agora vamos começar aquele momento que está se transformando no momento mais esperado do BDM 4x4, ou mais não, um dos mais esperados, que é as perguntas e respostas do BDM 4x4, então bora lá, se ajeita na cadeira aí, pega o seu copo de vitamina de banana e acompanha as perguntas e respostas do BDM. Então é isso, turma, é disso que eu estou falando, vamos começar agora o momento mais esperado da história das telecomunicações mundiais, as perguntas e respostas do BDM. BDM 4x4, não se esqueça, então vamos direto ao ponto, turma, primeiro nada melhor do que começarmos essa nossa interação com os inscritos do BDM, do que mandando aquele abraço. E esse vai para o Pedro Piratã, pessoal, ele é lá, ele tem uma oficina, ele é dono da própria oficina dele, já faz três anos, parabéns Pedro, lá em Carinha Sul, no Ceará. Valeu Pedro, para você, para a sua equipe, para a sua oficina, aquele abraço aqui do BDM 4x4, tamo junto. Pessoal, agora nós vamos partir para as perguntas. O Downtown Tech fez uma pergunta para lá de especial, por que especial? Ela é bem longa, tem várias partes, então vamos começar. Ele disse assim, Neto, não, aliás, Jeta é tudo caríssimo, já no mercado de peças paralelo, imagina na concessionária, Cassildes, imagina o tamanho da pancada que sofreu o suporte do amortecedor do DSS-10. Neste caso aí Netão, não interfere com as bandejas superior e inferior, tipo empenar as mesmas? Sim, né? Pode ocorrer de empenar a pieza, cara, mas a pancada, pelo visto, ela se concentrou no amortecedor, tanto é que empenou mesmo, ele empenou o amortecedor. A gente trocou as bandejas, fez a solda, trocou o amortecedor, as molas e a gente fez uma avaliação visual das bandejas, levamos o alinhamento, deu o alinhamento tranquilo, cambagem, caster, alinhou tudo. Como eu disse aí no vídeo, quando a minha rampa de alinhamento estiver pronta, farei um vídeo sobre alinhamento, pessoal, para vocês entenderem o que é o alinhamento do carro e os ângulos que são aferidos nele, o que é a geometria de suspensão do veículo. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre cambagem? Então escreve aí nos comentários, beleza? Combinado? A segunda parte do comentário diz assim, Netão, no caso do motor do SW4V6, essa borra pode ocorrer por falta de troca de óleo do motor, no período correto, e esses vazamentos desse motor, aí pode ser por não utilizar o óleo justificado pelo fabricante, ou é falta de manutenção periódica mesmo. Reparando esse motor, retirando os vazamentos, não seria necessária a troca da bomba d'água, bomba de óleo? Não, nesse caso aqui, a produção de borra dentro do motor é causada por combustível ruim, falta de troca dos filtros, aquela velha mania que tinha antigamente, trocava o óleo numa troca e o filtro, pulava o filtro. Quem lembra quando era assim a manutenção? Se trocava com 10 mil, aí com 5 trocava o óleo do motor e deixava o filtro velho, depois trocava só o óleo. Hoje não, pessoal. Hoje eu encosto um carro na oficina e já passo para trocar todos os filtros junto com o óleo do motor. A minha caminhonete com 5 micro-ondos, eu troco todos os óleos e todos os filtros. Nesse caso, sim. Demorou muito a trocar de óleo, passou a troca, deixou o óleo velho, o óleo baixo, o óleo vai baixando e vai produzindo muita coisa. Segundo os vazamentos, não necessariamente. Vazamento está mais relacionado à quantidade de óleo colocado dentro do motor, como a gente vê esse motor disparado S10. Às vezes o carro coloca muito óleo, não sabe olhar o nível, se leva num posto, pessoal. Gente, pessoal, o cara do posto está trocado, dependendo do nível profissional, mas a maioria vai estar acostumado a trocar óleo de Gol, de Celta, esses carros populares. Chega um caminhonete dessa, ele não sabe nem olhar o catálogo para ver a quantidade de óleo. Então, às vezes o cara colocou óleo demais, um dia andou muito, com muito óleo nessa caminhonete. Vai saber. Reparando esse motor, não seria essa troca da bomba da água, bomba de óleo? Como a gente mediu a função do óleo antes? Não, está tranquilo. Mas, claro, uma bomba de óleo é uma caixa de surpresa. Quer dizer, a bomba d'água não está vazando e está perfeita. E, assim, peças Toyotas genuínas, eu prefiro deixar elas. Por mais que está com uma certa quilometragem, certa idade, eu prefiro deixar a pessoa original Toyota, pessoal. Sério mesmo. E é difícil achar peças para esse carro. Tem mais e agravante. O que ocorreu para essa bomba d'água da Raio 3, como fizeram chegar a esse ponto de quebrar dessa forma? Foi falta de tipo de radiador ou falta de manutenção preventiva? Nesse tipo de serviço aí, já compensa fazer uma limpeza geral no radiador e arrefecimento? E, sim, necessário, substituir as mangueiras e até a baula termostática? Sim. Sim, a parte final da pergunta. Vamos começar no começo da pergunta. O que ocorreu? Eu vou fazer o seguinte. Amanhã, eu vou ver se vai dar tempo de desmontar a bomba. Eu vou desmontar ela para ver o que aconteceu dentro da bomba, beleza? Aí nós vamos saber o que aconteceu com a quebrança de gílios. Mas, como eu falei no vídeo, pessoal, uma peça não pode quebrar daquela maneira. Ela não pode chegar naquele ponto de quebrar tanto assim. Ela tem que ter uma qualidade até para avisar para o dono do carro que ela está com defeito. Ou seja, começar a roncar, começar a ter ruído, ter barulho. Não quebrar uma hora para outra, como disse o dono do carro. E a peça parece que é nova. Ela não tem a parede de ser uma peça velha do sistema. Sabe aquele vídeo, operação de guerra para tirar as W4 de cima do caminhão? Pois é. O pivô daquela caminhada escapou. Não pode sair escapando assim. Ele tem que ir avisando. E o vô escapou de ir sozinho, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Então, na Pajero, o Furo não tinha férias. Não tinha folga, tinha férias. Verdade. Como deixa chegar esse tipo? Falta de manutenção preventiva e corretiva. Com certeza, exatamente. O carro começa com um barulhinho, vai deixando, aumenta o barulhinho, vai deixando, até que chegou um barulhão. E o barulhão dentro dela estava grande, pessoal. Aí o orçamento da auto, tem muita peça para trocar. Aí fica com aquela, sem saber o que fazer. Revisão padrão de manual é show demais quando se tem um cliente com essa consciência de se aplicar só peças originais. É muito bom e se contar que dobra a responsabilidade na mão de obra. Apesar que a equipe Águia é equipe Nota Mil. Obrigado. Estamos trabalhando para isso. Não sei se você sabe, Nandor de Tec. O Eugênio, ele está comigo há 16 anos. O Frechneg, o Eugênio é um milionário, o bagulho. Eugênio é um milionário, 16 anos. O Frechneg, Alex Frechneg, está há 14. E o Nino Nostrans vai para 3 anos. E o Mestre Breck vai para 2 anos. E muito obrigado pelo Nota Mil. Beleza? Tamo junto. E o Ailton, como sempre, tem que ter um comentário do Ailton. Aquele abraço. 4x4 é na Águia Atomecânica. É isso aí. O Antônio de Souza, ex-inheiro, pergunta assim, pessoal. Boa noite, Tento. Para fazer solda no veículo, é necessário tomar algum cuidado especial em referência aos módulos ou ter que soltar a carcaça. Bolota do ex-trazino, pois está merejando óleo. Nesse desde 2013. Sim, Antônio. É bom tomar muito cuidado. Primeiro, obviamente, tira a bateria fora. Tira a bateria e arranca ela fora. Depois, solta os módulos. Como a gente fez ali, solta o módulo principal. Aí, solta o módulo principal. Deixa o carro ficar ali uns 10, 15 minutos para ele se desligar totalmente. Aí, você começa a fazer a solda. Beleza? Não tem problema algum. Mas sim, cuidado com o módulo. Não vai soldar com o módulo ligado, nem com a bateria ligada. Meu Deus do céu. E não inventa aquilo que falou assim, ó. Liga a minha luz que protege. Não, não, não. A Orlando Alditer respondeu. Aquela pergunta que eu fiz sobre a duração dos vídeos. Estou aprendendo contigo. O tempo passa rápido demais. Logo, minha opinião deveria ser de no mínimo 30 minutos. Beleza, Nando. Obrigado, cara. É que tem uns bobo aí que fala que, teve um cara que me perguntou assim, como que você teve coragem de colocar um vídeo de 50 minutos? Eu falei, ué, velho, meu vídeo não é de fofoca. Meu vídeo não é de receita. Meu canal não é de dicas de game. Meu canal não é do batom que a cantora de banco está usando. Como é que eu vou fazer um vídeo de mecânico menos de 20 minutos? É impossível. Não tem como. A gente tem que fazer mais rápido, mas não consegue, pessoal. Para explicar o que é a mecânica, como é que funciona a peça. É no mínimo 5 minutos, 6 minutos. Tem introdução, enfim. Aí, pessoal, o Gil também falou aqui no CELIE também. Falou a mesma coisa. Falou, né, para mim, 40 minutos está bom demais. É isso aí. O Francis Vieira, pessoal. Aquele abraço, Francis. Claudio Márcio perguntou assim. Boa noite, Neto. Tudo bem? Deixa eu te falar. Tem como fazer aquele procedimento que vocês fazem na Hilux? Desconectar as mangueiras do adiador. Vamos lá trocar o óleo no câmbio automático. Totalmente. Só que no Suzuki Grand Itara Automático 2014. Desde já, obrigado e grande abraço. Claudio, cara, até tem. Mas é como eu já expliquei para as pessoas que me pedem serviço. Eu preciso que o serviço venha até a oficina para executá-lo, entendeu? E aqui em Sinopo, cara, não tem Suzuki. É difícil você ver na Suzuki aqui em Sinopo. É impressionante. Aqui não tem concessionária da Suzuki. E é difícil ter carro da Suzuki. Mas vai uma dica para você, se você for mecânico. Vai lá no radiador. Ela deve ter o radiador de óleo. Põe a mão nas duas mangueiras. A que tiver fria é a mangueira que está saindo do radiador. E é nela que você tem que soltar para fazer uma diálise, tá? Para fazer a diálise. Para fazer o enxague. Você solta. Vai lá no radiador de óleo. Vai ter duas. Tem carro que um entra assim e outro entra aqui. Aí você não sabe qual é o sentido do óleo. Ou tem carro que entra em cima e sai embaixo, né? Não tem problema. Coloca a mão na mangueira. Coloca a mão na outra. A que está fria é a que está saindo do radiador. Fria não, né? A que estiver mais fria. Porque fria não vai ficar. Óbvio. É o óleo que está quente. Ele vai ser resfriado. Ele não vai ser congelado. Vai ser... Ele vai ser... Como é que eu digo? Vai baixar a temperatura do óleo. Ok? E não deixar ele congelado. Nada disso. Então, veja só. Você coloca a mão na mangueira. A que estiver quente é a que está entrando. E a que estiver fria é a que está saindo. Tranquilo? O WWilliam 987 diz assim. Muito bom ver você divulgando o preço absurdo das peças dos veículos. Se todos os canais fizessem o mesmo, quem sabe não conseguiríamos baixar um pouco o valor. Mesmo sabendo que as fábricas têm que ganhar. O bom exemplo é o Estados Unidos. Onde as pessoas podem cuidar de seus carros. E quando fica inviável, o mesmo é levado para a sua casa. Se Deus quiser, um dia chegamos lá. Forte abraço. É isso aí, WWilliam 987. Já paga para o mecânico dar fim dele e compra um carro novo para ela. Sabia disso? Me falaram que é assim. Não sei se isso é verdade. Mas, como eu morei muito em Vajagrande e de Vajagrande para a Bolívia é 220 quilômetros mais ou menos. Até na fronteira. Na Bolívia tem muito carro do Japão. Corona, diesel, tudo carro do Japão mesmo. Por que é do Japão? O volante, pessoal, é do lado direito. Aí lá no mundo da Bolívia tem kits para vender que eles pegam o volante e colocam do lado esquerdo. Como no Brasil, como na própria Bolívia. Só que o painel fica lá. O painel continua lá no lado do Caroni. Eu lembro até hoje, o dia que eu estava no alinhamento. Lembro o que eu falei para vocês aqui que eu sou alinhador. Eu estava, chegou um porola desse para alinhar. A diesel. Eu lembro até hoje, era uma skate-o-é, uma piruona. E ele chegou para alinhar. Eu entrei no carro, não acreditei. Hoje é aqui no volante aqui. Tiraram o porta-luva, colocaram ali naquele buraco do porta-luva. Aqui é a coluna de direção. E do lado ali o painel com o velocímetro e tudo. Falei, aí o cara me explicou. Falei, não, esse carro é do Japão. É japonês mesmo. Os carros do Japão, quando chegam em um determinado tempo de uso, 5, 6 anos. Eles mandam aqui para a América do Sul, para a África. Esses lugares aí. Interessante. Então, lá funciona, segundo me informaram assim. E eu vi carro do Japão na Bolívia. Eu vi com meus próprios olhos. Realmente carros com o volante que eram na direita, com o kit colocado na esquerda. Mais um aquele abraço. E é para o Nando Alditec. O Nando Alditec também está ativo no canal aí. Quando eu fizer camisa, eu acho que eu ia mandar para ele. Manda aquele abraço para nós aqui, Netão. Fernando e equipe Conaza de Jaru, Rondônia. Posso afirmar. Somos parceiros da mesma área de reparação automotiva. E somos fãs incondicional do canal. E de seu profissionalismo e da sua equipe. Parabéns, Netão. Que Deus lhe abençoe sempre. O que é isso, Fernando? Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. O que é isso, velho? Estamos trabalhando aí. Você viu o Messias lá, ele agradecendo o Ailton por ser fã dele, né? Então, é... Você não comentou aí do Messias que mandou aquele abraço para você? Estou esperando o seu comentário, Ailton Barbosa. E você, Ailton Barbosa. Aquele abraço para você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. E amém, cara. Muito obrigado. Eu gosto sempre que vocês falam. Deus abençoe. Beleza, Nando? E aquele abraço aí, pessoal. Para a Conasa aí de Jaru, na Rondônia. E para toda a equipe dos mecânicos aí. Pessoal, aquele abraço. Qualquer coisa, é só falar conosco aí. Então, estamos aqui. Parabéns, Servi. E, pessoal, temos um comentário do Gildo. Olha o que ele falou. Do... Da duração dos vídeos. Ele disse assim, olha lá, Neto. Boa noite. Os vídeos estão ótimos. 40, 50 minutos. Para mim, não é problema. São espetaculares. E sobre, talvez, Você poderia fazer De 20 a 25 minutos. Dividir todo dia. Você tem um vídeo Para jogar no YouTube todo dia. Porque é um dia Que eu fico sem assistir os seus vídeos. Eu sinto uma falta danada. Fico sempre procurando Uma coisa no YouTube Para poder ver. KKKK. Que é isso, gente. Tamo junto, cara. Muito obrigado Por essas palavras de sentido Que vocês dão para a gente, pessoal. Vamos trabalhar, gente. Igual eu falei. Eu acho que no final de semana Vamos trabalhar com a duração Entre 20 e 30 minutos. O que vocês acham? E no final de semana Do sábado ou do domingo Vai ser esse Com 40, 50 minutos. Pode ser? Fica bom assim? Mas nada impede Que na semana Tenha vídeos mais curtos Ou mais longos. É só um padrão. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, Gilto. O pessoal Estão participando aí. E para encerrar O Timas Godoy, pessoal. Aquele que falou Que Raylux Era uma caminhonete de Nutella Não, Raylux Não é Nutella Não, Raylux É raiz Até o nome Como eu falei Raiz Luke Raiz Luke Até o nome dela Já é de caminhonete de raiz Já tem o nome Tem raiz até no nome O tanto que era de caminhonete de raiz Aí ele falou assim Até eu tive a infelicidade De ser proprietário De uma GLS A junta do cabeçote Era feita de cobra KKKK Pois é, Dinas O problema, cara Que se esse mecânico Cabeça de bagra Eles não aprendem as coisas Sabe o que isso tem que fazer? Claro Tem não Teria que fazer Nessa GLS Você coloca A junta do cabeçote Da Ellen 200 Sports Que a junta do cabeçote Dessa GLS Ela é de Aquele papelzinho Como você falou Tipo um velomode Um velomode Um pouco melhorado E a da Ellen 200 Sports Que é o mesmo bloco 4D56 É de ferro Você coloca aquela junta Da Sport na GLS Acabou o problema Da junta Acabou não Melhora Mas aquele motor É esquentador Historicamente Aquecedor Tá, pessoal? Esse motor De De Ellen 200 Então Para a gente amenizar Esse fato Coloca-se a junta Da Ellen 200 Sports Aquela que estava ontem aí Aquela 2005 Daquela caminhonete Na quadradinha Que também estava ontem aí Do dia clássico Ontem foi o dia clássico Beleza, turma? Então nós estamos Finalizando mais um BDM 4x4 E eu queria saber de você Você já é inscrito No nosso canal? Ou você já se inscreveu No nosso canal? Deixa eu ver se o seu nome Está inscrito aqui Pera aí Meu Deus do céu Cara, o seu nome Não está inscrito Ainda no canal Eu não acredito Se inscreve no canal Se inscreve no canal Dá uma voadora Nesse like Uma voadora Ativa o sininho E coloca todas as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Coloca no seu Instagram Coloca no seu WhatsApp Manda para a equipe Manda para o grupo da família Manda para aquele tio seu Que o senhor não vem faz tempo Ô tio, vem esse cara aí Esse cara Vem aí A gente esse canal aí Manda aí, turma Vamos lá Vamos crescer o BDM O Ailton Barbosa Falou que Final do ano que vem Nós vamos estar com 100 mil inscritos Quem acredita Compartilha Beleza? Então, turma É isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele abraço Tchau 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 Tchau